Pensamento do dia, com Fernando Fraga A todos os telespectadores, a todos que me assistem por vários veículos de comunicação, os meus cumprimentos, muita paz e muita luz para todos que nos assistem no WhatsApp, no Facebook ou na televisão. Meus amigos e minhas amigas, está escrito lá na Carta de São Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, está escrito que nós devemos fazer tudo conforme ensina a Palavra de Deus, que nós devemos fazer tudo conforme os princípios cristãos, que nós devemos fazer o bem, sem olhar a quem, que nós devemos plantar a boa semente para colher o bom fruto, que nós devemos ter atitudes de pessoas de fé, que nós devemos ter atitudes de pessoas diferentes, atitudes decentes, faça tudo com decência, está escrito lá na Bíblia, faça tudo com honestidade, pois este é o perfil daquele que é temente a Deus, não preocupado com os outros, mas preocupados com Deus que tudo vê, que tudo ouve e que nos assiste, nos contempla com seus olhos. Eu quero convidar você e a sua família para estar conosco nas missas desta semana, mas eu não posso deixar de convocar a todos para uma das maiores missas de todos os tempos, é uma missa inédita, nós vamos celebrar a missa da terapia, Padre de Voto, a missa da terapia de cura interior, a missa da terapia de cura de todos os males, sejam eles do corpo interior, do corpo espiritual, do psocoma, do perispírito, seja ele do corpo físico, da matéria, e todos vão receber a pomada terapeuta, que o diferencial desta pomada estará na bênção, na fé e na oração, não é isso, Padre Edivaldo Lopes? Sabendo, Padre Fernando, que o mês de junho é um mês frio, onde muitas pessoas sofrem com problemas respiratórios, falta de ar, bronquite, reumatismo, problemas de circulação, exato, dores nas pernas, inchaço, as pessoas vão receber esta pomada, vão passar ela no corpo, a unção, a bênção que o Senhor está falando, que está sobre esta pomada, vai trazer a cura para todas as pessoas no mês de junho. Se prepare, porque o que faz a diferença é a fé, o que faz a diferença é a bênção de Deus, e esta pomada terapêutica vai fazer diferença para você e sua família. Rezemos. Participe com sua família da bênção da água. Senhor, abençoe todos que nos assistem, e o copo com água que tantos colocam para abençoar ao lado do seu receptor. Que assim seja. Amém. Pensamento do dia Com Fernando Fraga Olha só. Vem. 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 Ajuda. O que é isso?